Jesus, no sermão da montanha, ensinou Teus ricos e coração, além de verei a Deus, com Ele aqui estarão Além de verei a Deus, com Ele aqui estarão No mesmo sermão, o meu mestre Jesus A sua doutrina em selva, vem a aventura dos mansos Pois eles herdarão a terra, vem a aventura dos mansos Pois eles herdarão a terra No céu Ele tem um lugar reservado Aos seus pacificadores E a Deus ouvarão para sempre E a Ele darão seus loucores Que a Deus ouvarão para sempre E a Ele darão seus loucores E de outras venha, venturanças falou Jesus, o meu mestre Senhor Resortando seus seguidores A viverem na paz e amor Resortando seus seguidores A viverem na paz e amor A viverem na paz e amor A viverem na paz e amor A viverem na paz e amor